Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o David Jones, galera, como eu já tinha falado há um tempo atrás, tinha saído uma notícia falando que o Corinthians tinha recebido 600 mil reais da Konami para ter o seu time exclusivo no jogo da Konami e não no da EA, do FIFA, ou seja, o Corinthians estava confirmado no PES e não iria participar do FIFA, e não só o Corinthians, mas vários outros times, e havia um rumor que o Flamengo também teria feito algum acordo desse, mas não tinha confirmado, pois bem, há uns dias atrás foi confirmado, uma parceria forte entre a Konami e o Flamengo vai trazer novamente exclusividade do Flamengo para o PES, não terá no FIFA também, que lá já foi confirmado que vão ter 16 times brasileiros somente, não somente não, 16 times brasileiros lá, vão ter 24 times brasileiros no PES, e o Maracanã vai ser o estádio oficial do Mengão e terá uma capa exclusiva do Flamengo aqui para o Brasil, o que eu não entendi, mas eu vou dizer o que eu acho, eu não entendi se todas as capas do Brasil vai ser do Flamengo, ou se vão ter do Flamengo, eu acredito que as do Flamengo devem mais para locais que eles acham que tem mais torcida do Flamengo, porque, qual sentido você botar o bagulho com a capa do Flamengo, sei lá, eu não sei, o Flamengo tem torcida para caramba em qualquer lugar, mas de qualquer jeito, vocês estão me entendendo, porque vocês sabem que futebol é uma paixão irracional, certo? Então, muita gente, torcedor do Vasco, que é o do Flamengo, vai ver a capa do, quer comprar o jogo de futebol, vai ver a capa do PES do Flamengo, não vai comprar, não vai, a gente sabe que não vai, a gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa, é irracional, né, mas isso é uma parceria forte que o Flamengo está fazendo com a Konami, mostrando que a Konami não está brincando com o Brasil, né, eles realmente estão vindo com força aqui, muito porque o PES era supremo, né, galera, vamos combinar, há anos atrás, na época do Play 2, e até o início do Play 3, o PES era supremo, o PES era tipo, anos-luz de distância do FIFA, só que eu não sei o que aconteceu, que a Konami simplesmente parou no tempo, enquanto o FIFA vai evoluindo, 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 evoluindo e ficando cada vez melhor. E aí chegou ao ponto de hoje estar, assim, jogabilidade, vamos combinar que é uma jogabilidade bem similar, e eu acho hoje que o FIFA até tem jogabilidade melhor do que o PES, nos últimos FIFAs que saíram, né, então a Konami tem que correr atrás de prejuízo, concorrência, né, e a gente sabe que ano passado teve um embrólio de licenciatura horrorosa que fez todos os times do Brasil saírem do FIFA 15, o que é horrível, né, galera, pra todo mundo isso é horrível, é ruim pra EA, é ruim pra quem quer jogar com os times, é ruim pros times que perdem a propaganda e o dinheiro. Nesse ano vai ser diferente, a maioria dos times, né, está no FIFA, e todos os times do Brasil estão no Pro Evolution Soccer. Esse anúncio foi feito num evento no Maracanã, pros sócios-torcedores e a galera de diretoria e tal, eles puderam jogar a prévia do jogo lá, tem diversas coisas com o Flamengo, licenciatura oficial, Maracanã, as canções da torcida e tudo isso. Interessante, né, ver que os times brasileiros conseguem ter essa força internacional ainda, né, e que esses jogos, PES e FIFA, devem vender muito no Brasil pra galera desembolsar essa grana e ficar nessa secura pra conseguir os times brasileiros, isso é muito legal, ver que pelo menos o nosso futebol ainda tem uma força, né, internacional. Legal. O que vocês acharam disso, galera? Comenta aqui embaixo. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, são sete vídeos ou mais todo dia, cliquem no gostei e adicionem o vídeo favorito se você gostou. Até a próxima com mais um jogo ou com mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho